Hoje vamos aprender a como criar objetos 3D no computador. Você aí, conhece as pirâmides de Gizé no Egito? Quem conhece, levanta a mão! É uma pena que eu não posso ver vocês levantando a mão. Mas ao invés disso, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho enquanto passa a vinheta. Solta aí! Aliens, superforça. Seriam os egípcios de uma civilização tão avançada que não conseguimos compreender as tecnologias que eles usavam até hoje? Claro que não! Isso se chama engenharia e muita criatividade. A teoria mais provável é do arquiteto Jean-Pierre Houdin e o egiptólogo Bob Breer. Saca só! Eles propuseram, em 2006, que existia um sistema de rampas e os blocos eram puxados por trenós e contrapesos, utilizando bem menos gente para o trabalho. E esse sistema é usado até hoje nos elevadores dos prédios. Uma tecnologia de mais de 4 mil anos! Não é legal ver uma construção que está de pé há tanto tempo assim? Imagina se ela tivesse sido demolida ou destruída? A gente nem teria ideia do que eles usavam e a gente teria que, a cada geração, criar as mesmas tecnologias, tudo de novo. E é por isso que os monumentos e a história é tão importante para a gente aprender e usar as tecnologias e também para não cometer os mesmos erros do passado. Agora chegou a hora da gente criar a nossa própria pirâmide 3D. E isso vai acontecer dentro do computador. Vem comigo! Então, o primeiro passo é entrar no site do Tinkercad.com E aí você vai clicar em inscrever-se agora. Depois que você criar sua conta e logar, você vai entrar nessa tela aqui, que é onde vai estar todos os seus projetos que você fizer. Você vai vir aqui em criar novo design. E a gente vai para essa tela de plano de trabalho. Aqui do lado direito, você pode ver que tem várias formas e tudo mais. Aqui eu vou escolher a pirâmide e eu vou arrastar aqui para o meu plano de trabalho. Arrastei. E a gente vai mudar um pouco as medidas dela. Então, eu vou vir aqui nesse quadradinho aqui, ó. Dou uma clicada nele e a gente pode ver que está 20 por 20. Então, a gente vai precisar que fique 60 por 60. Então, você vai apertar o Shift para ele crescer proporcionalmente até 60 por 60. E 60. Legal! Agora, a altura, a gente vai clicar aqui de cima da ponta dela. E a altura está 60. Só que a gente vai precisar que a altura seja 40. Então, vamos lá. E eu vou diminuir até 40. Isso! Eu vou posicionar ela aqui no centro. Posicionei a nossa primeira pirâmide. Eu posso clicar nela e vir aqui em sólido para escolher uma cor. Então, eu vou escolher uma cor aqui. Escolhi. Então, agora, a gente vai duplicar ela. Eu vou vir aqui no canto superior esquerdo e vou clicar em copiar. Aí, depois, eu vou clicar em colar. Colei. Então, eu vou arrastar ela agora para o canto inferior aqui, ó. As medidas vão mudar também um pouquinho. Ao invés de ser 60, eu vou apertar o Shift de novo e colocar 65. Aí, eu ajeito essa outra aqui para uma não encostar na outra. E a altura, 40 também. Aí, de novo, eu vou clicar na do centro. Vou clicar em copiar. Colar. Aí, eu vou arrastar ela lá para cima. E eu vou mudar as dimensões de novo. Ao invés de ser 60 por 60, que é a base, eu vou fazer 25 por 25. Sempre apertando o Shift para diminuir proporcionalmente. Só que a altura diminui proporcionalmente também. A altura eu preciso que seja 40. Então, eu venho e arrasto para cima. 40. E posiciono ela aqui, ó. Então, eu dou uma ajeitadinha. Para ficar igual as pirâmides de Gizé, precisa ser na diagonal. E aí, quando eu clico com o botão do meio do mouse, eu consigo arrastar. E quando eu clico com o botão direito do mouse, eu consigo rotacionar e ver elas em 3D. Legal, né? Só que eu tenho aqui esse no canto superior esquerdo. Eu consigo clicar em frontal. Que já vai para a visão de lado direto. E eu posso rodar esse quadrado também aqui, ó. Se eu clicar aqui no canto, ele vê as duas ao mesmo tempo. Então, eu vou arrastar um pouco esse daqui para cá. E eu vou clicar no frontal. E aí, você pode ver que elas estão alinhadas aqui, né? E assim, fizemos as pirâmides. A modelagem 3D é o que se usa hoje em dia para projetar construções de prédios, casas, carros. E até efeitos especiais em filme. Ela se chama 3D porque a gente tem controle nas três dimensões do desenho. Cima e embaixo, esquerda e direita e frente e trás. Quando a gente desenha no papel, a gente tem só duas dimensões. Frente e trás, esquerda e direita. Agora que já usamos o Tinkercad e você já criou as pirâmides, dá a explorar um pouco e criar algo que você tenha vontade. No Tinkercad, você pode ver, copiar e editar os projetos de outras pessoas. Não tenha medo de errar. E se você tem alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, deixe nos comentários. Continuem curiosos e até o próximo Tinkercad. 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 Tinkercad.